É a fruta do mandelão, tocando o som mandelão, lançando o som mandelão, e o DJ de FF Sei que você gosta muito, rasta com a bunda no saco, rica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco, rica com a bunda no saco Vai até os alcanhos, rica com a bunda no saco Vai até os alcanhos, rica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco, rica com a bunda no saco Vai até os alcanhos, rica com a bunda no saco E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai luar Pode me chamar de rainha dos faixa preta Padi, padi na buceta Padi na buceta Juntos, rica com a bunda no saco Amém.